Um nobre amigo me fez uma pergunta facinha de se responder, sabe? Aquelas perguntas que você responde e bate pronto. E eu, poxa, falei assim, ah, pô, essa pergunta aí, coisa fácil dessa, a pergunta dele foi a seguinte, malvore, baseado no livro de Orante, o que você me diria para que eu possa fazer aqui em terra que me dê a certeza de que eu vou chegar a me fusionar com o ajustador de pensamentos depois que eu morrer e assim seguir o meu caminho para o paraíso? Poxa, que pergunta mais fácil que essa? Aí eu falei assim, ah, meu amigo, eu sou um santo aqui na Terra, eu vou te responder isso fácil, né? Brincadeiras à parte, gente, foi uma pergunta que, creio eu, que 99% da população esteja procurando, 99% não, né? Bota uns 90% aí, porque tem muita gente que está pouco se importando para procurar a Deus. Mas, no livro de Orante, não só, vamos dar um créditozinho para a Bíblia, né? A Bíblia também ensinou a falar sobre isso, que foi fazer até o próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Ou, amar ao próximo da mesma forma que o Pai, né? Que Jesus nos amou. Mas aí, quando ele fez essa pergunta, eu me lembrei de um apóstolo, o nosso grande filósofo Natanael, que também era conhecido como Bartolomeu. Bartolomeu, certa vez, indagou, né? Poxa, mas eu quero saber sobre isso aí, porque você falar sobre chegar ao paraíso é fácil, mas, pô, vamos me dar uma instrução melhor ainda? E, no livro de Orante, tem essa passagem aqui, que está na página 1650, 1650, que fala sobre a regra de viver. Eu vou ler para vocês aqui o documento inteiro, porque é muito pertinente para que você possa compreender, de fato, o que que Natanael quis, né? A forma humilde que ele tinha, porém, muito filosófica e muito indagadora, a curiosidade natural desse apóstolo, que aqui no livro de Orante tem vários relatos sobre ele, na Bíblia nem tanto. Por que que na Bíblia não tem? Simples, porque Natanael foi um dos apóstolos que, quando Jesus foi embora e Pedro começou a fazer a tal igreja, né? De acordo com a vontade dele, de acordo com as palavras que ele achava que era correto, e depois Paulo foi para o mesmo ritmo, Natanael, ó, foi embora, deixou a vontade deles lá e foi pregar o Evangelho do jeito dele. O que se tem relato sobre ele, não sei. Eu, sinceramente, não sei. Agora, o que eu sei é que os relatos deles, muitos estão aqui, no livro de Orante, porque os reveladores nos entregaram. E é um dos grandes ensinamentos que tem, são as dúvidas de Natanael. Olha a conversa que ele teve com Jesus sobre por que Jesus pegava certos pontos das Escrituras, e não tudo. Ele também perguntou isso. Ele tinha uma coragem natural para poder fazer as perguntas que os apóstolos, e até hoje em dia o ser humano fica com vergonhinha, com dedinho de se perguntar. E esse meu irmão me perguntou isso, e eu sou fã de Natanael. Então, como eu também sou um buscador dessa verdade, dessa certeza de estar aqui, espiando os meus pecados também, tentando deixar o passado, apagar o passado, o passado de besteira que muitos de nós temos, um passado que não nos traz orgulho. Então, eu até digo que eu sou meio que um Constantini da vida, do filme Constantini, que hoje busco uma redenção para que possa merecer a honra de ao menos sobreviver. Ao menos. Mas vamos ver o que Natanael fala? É um pouco longo, mas vale a pena, gente. Na noite desse sábado, em Betânia, enquanto Jesus, os douzes e um grupo de crentes estavam reunidos em volta do fogo, no Jardim de Lázaro, Natanael fez essa pergunta a Jesus. Mestre, embora tenhas ensinado a nós a versão positiva da velha regra de viver, instruindo-nos para que façamos aos outros do modo como gostaríamos que fizessem a nós, eu não sei exatamente como podemos estar sempre obedecendo a essa injunção. Deixa-me ilustrar a minha pergunta. Citando o exemplo de um homem cheio de desejo sensual, que vê assim em pecado a sua futura consorte, como podemos ensinar a esse homem de mais intenções que ele deveria fazer aos outros o que gostaria que fizessem a si? Ao ouvir a pergunta de Natanael, imediatamente Jesus colocou-se de pé e, com o dedo apontado para o apóstolo, disse Natanael, Natanael, que modo de pensar este que acontece no teu coração? Tu recebes os meus ensinamentos como alguém que nasceu do Espírito? Quando te aconselhei a fazer aos outros do mesmo modo que gostarias que fizessem a ti, referia-me a homens de ideais elevados, não aqueles que seriam tentados a distorcer os meus ensinamentos a ponto de transformá-los em uma licença para encorajar mais ações. Depois que o mestre falou, Natanael levantou-se e disse Eu fiz essa pergunta porque julguei que muitos homens poderiam julgar assim erradamente o teu conselho e esperava que tu fosses gostar de dar-nos mais instruções a respeito dessas questões. E então, quando Natanael de novo sentou-se, Jesus continuou falando Eu bem sei, Natanael, que essa ideia do mal não encontra aprovação na tua mente, mas estou desapontado pelo fato de que todos vós, tão frequentemente, deixais de dar a interpretação genuína espiritual aos mais comuns dos meus ensinamentos, às instruções que vos dou em linguagem humana e do modo como falam os homens. Então, me deixe agora ensinar a respeito dos níveis diferentes de significados ligados à interpretação dessa regra de viver, desse conselho de fazer aos outros o que desejais que seja feito a ti. E aí, nesse momento, Jesus vai dar seis regras básicas de como seria a regra de viver. 1. No nível da carne, essa interpretação puramente egoísta e cheia de desejo sensual, seria bem exemplificada com a suposição da tua pergunta. 2. No nível dos sentimentos. Esse plano é um nível mais elevado do que o da carne e implica que a compaixão e a piedade elevem a nossa interpretação dessa regra de viver. 3. No nível da mente. Agora vem a ação, a razão da mente e a inteligência da experiência. O bom julgamento dita que essa regra de viver deveria ser interpretada em consonância com o idealismo mais elevado incorporado na nobreza do autorrespeito profundo. 4. No nível do amor fraterno. Ainda mais elevado descobrimos ser o nível de devoção não egoísta ao bem-estar do nosso semelhante. Nesse plano mais elevado do serviço social sincero que nasce da consciência da paternidade de Deus e do conhecimento consequente da irmandade entre os homens é descoberta uma interpretação nova e muito mais bela dessa regra básica para viver. 5. No nível moral. E então, quando alcançades os níveis filosóficos verdadeiros de interpretação quando tiverdes o verdadeiro discernimento do certo e do errado quando perceberdes a eterna adequação das relações humanas começareis a ver tal problema de interpretação como se vos imaginasses como uma terceira pessoa da mente elevada, idealista, sábia e imparcial. A ver e interpretar essa injunção enquanto aplicada aos vossos problemas pessoais de ajustamento às situações da vossa vida. E 6. No nível espiritual. E então, alcançamos finalmente o mais elevado de todos o nível do discernimento do espírito e das interpretações espirituais que nos impelem a reconhecer nessa regra de viver o comando divino para tratar a todos os homens como concebemos que Deus os trataria. Esse é o ideal universal nas relações humanas. E essa será a vossa atitude para com todos esses problemas quando o vosso desejo supremo chegar a ser sempre o de fazer a vontade do Pai. Eu gostaria, pois, que fizesseis a todos os homens aquilo que vós sabeis que eu faria a eles nas mesmas circunstâncias. E aí depois, Jesus vai descansar deixa ali de falar os outros apóstolos ficam digerindo essa informação e ao mesmo tempo que ficaram felizes pelo fato do Natanael ter a coragem de perguntar. Por isso que eu vim aqui agora tentar passar essa informação que está no livro de Urântia não com minha vida, que eu não sou ninguém para poder dar exemplo para ninguém mas a mesma coisa, a mesma dúvida que esse irmão tem eu também tenho e muitos irmãos também têm e o livro de Urântia tem a resposta. Natanael foi corajoso ao ponto de fazer essa indagação direta a Jesus então ele merece esse crédito de estarmos aqui relatando a sua história para que possa enriquecer a minha vida enriquecer a sua vida e quem sabe, né? Juntos seguindo esse conselho de amar ao próximo como ele nos amou de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mas não a todos os próximos e sim aqueles que estão realmente buscando fazer a vontade do Pai. Infelizmente, todos os irmãos têm a oportunidade de buscar ao Pai mas muitos dele não querem.